Sasha convida Neymar para a festa surpresa de Bruna Marquezine, é isso que está dando o que falar aí nas mídias sociais e se você já ficou curioso aí por esse babado, deixa aqui o seu like e se não é inscrito no nosso canal, eu já te convido também a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades, aproveite e já deixa aqui nos comentários a sua nota de 0 a 10 pro casal Brumar. Gente, Bruna Marquezine não segurou a emoção ao ver um enorme painel de divulgação do filme Besouro Azul em Los Angeles, a surpresa aconteceu na última segunda-feira e foi organizada pelos amigos Sasha Meneghel, João Figueiredo e Xolo, protagonista e par da atriz no longa da DC. Os amigos meus amores levaram Bruna Marquezine de olhos vendados até o local onde foi instalado o painel, ao retirar a venda dos olhos ela caiu no choro e foi abraçada pelos companheiros. Marquezine pessoal vive atualmente um marco em sua carreira e vida pessoal, durante seus dias de descanso no Havaí ela celebrou seu 28º aniversário, ganhou de presente uma mega surpresa de Sasha e seu marido João Figueiredo. Ao se deparar com a homenagem, Marquezine pessoal não conseguiu conter suas emoções e foi acolhida com carinho por Sasha, João e Xolo. Vários outros artistas também se manifestaram em apoio à atriz divulgando o filme em suas redes sociais, entre eles Ivete Sangalo, Tata Werneck e outros. O vídeo inclusive gente do momento especial foi postado aí por João Figueiredo que escreveu a seguinte mensagem na legenda para homenagear aí Bruna e Xolo. A alegria de vocês é a nossa, vocês merecem demais. Pois é pessoal, Bruna Marquezine se emociona aí ao ver cartaz de besouro azul com Sasha, João e Xolo. O que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários a sua opinião. Por outro lado, meus amores, o que está dando o que falar aí nas mídias sociais é que a Sasha convida Neymar para a festa surpresa de Bruna Marquezine. Pois é pessoal, fãs do casal Brumar surgiram animadíssimos com essa possível novidade de que a Sasha teria convidado o Neymar para essa festa da Bruna Marquezine. O que vocês acham? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião que é muito importante para nós. Chegamos aqui na expectativa por uma confirmação desse assunto e traremos tudo em primeira mão para vocês.